A marca, a XP, hoje está valorizada pela Interbrand. Enfim, entre as 10 mais valiosas do país, isso não é moleza. E um executivo, uma diretora de marketing, encarar uma companhia desse tamanho não é fácil. Mas eu queria, então, que você dividisse aqui conosco no Liderança e Inovação, até para inspirar a todos nós, como é que é estar à frente da área de marketing, que é aquilo que você comentou. Você chega para dar, talvez, um pouco mais de estofo, maturidade, etc. Como é que é estar à frente da área de marketing de um conglomerado? E já, já você vai contar quais são as marcas que estão embaixo da XP. Mas como é que é isso? Olha, eu acho que é um aprendizado diário, Calainho, porque eu acho que é um mercado muito competitivo, muito, extremamente competitivo, onde cada dia a gente se depara com desafios diversos, com categorias diversas. A gente acabou de fazer um movimento agora, a gente era 100% focado em investimentos, acabamos de lançar cartão de crédito, estamos entrando em conta digital e várias outras coisas. Entrarão em seguros também, se eu não me engano. Seguros, crédito. Então, assim, tem N e outras iniciativas vindo pela frente. Então, eu acho que é uma empresa... A agilidade, velocidade, eu diria que é o ponto-chave. E aí, acho que trazer isso para o marketing é o maior desafio hoje que eu acredito que a gente tem. A gente fez um movimento de estruturação de time, não vou nem dizer que é uma reestruturação, porque a gente montou o time. Hoje... São quantas pessoas no teu time, Petra? São umas 90 pessoas, mais ou menos. Diria que mais da metade com menos de um ano de casa, contratados na pandemia. Então, é um desafio ainda adicional, né? De montar uma área no meio de uma... Esses dias eu lembrei que eu já trabalhei mais tempo de casa do que do escritório. Então, é mais um desafio aqui nesse sentido. E a gente fez a internalização de várias ações, né? Então, a gente hoje tem uma operação de mid-house, criação in-house. Então, hoje, se eu quero fazer... Eu tenho proximidade com o time de negócio, eu tenho agilidade e flexibilidade dentro de casa, né? Então, a gente hoje trabalha com visões de jornadas end-to-end, onde eu tenho times que vão desde comunicação até o que a gente chama em marketing fundo de funil, ali as operações de gestão de clientes. Isso tudo suportado pelo time de criação e de mídia, né? Então, acho que, para mim, hoje, o maior desafio é esse, assim. É como é que a gente faz essa gestão, garante as prioridades sem perder essa agilidade. Agora, você sabe que eu te ouvindo, Petra, e, obviamente, até pelas minhas andanças aí corporativas, e são muitas, né? Até pela natureza dos negócios, os quais eu sou acionista. Esse modelo de marketing que você construiu, porque, no fundo, é uma construção, né? Boa parte, pelo que eu pude depender, tua, é um modelo muito inovador, né? Quer dizer, não é em qualquer companhia que você encontra essa estrutura que você implementou. É uma companhia que dá muito espaço para o executivo construir, criar e inovar, né, Petra? Olha, assim, nunca vi nada parecido, assim. É extremamente prazeroso. Bom, como eu comentei, mais da metade do time foi contratado há pouco tempo, então eu faço muita entrevista, né? E o pessoal me fala, e aí, como é trabalhar na XP, né? E gente é tudo, né, Petra? Gente é tudo, né? Eu brinco com que eu não faço mais nada, né? Eu só preciso ajudar eles a fazerem ou não atrapalhar. Então, o pessoal fala, Ah, e como é trabalhar na XP e aí, não sei o quê, né? Que tem uma curiosidade, né? Eu acho que natural ali. Eu falo, olha, você gosta daquele negócio assim? Vou usar um termo... Pode usar o que você quiser. Não é palavrão, não. Não é palavrão, não. Pode usar se quiser. Panela sem tampa? Legal. Vou pagar um mico público aqui, hein? Que eu brinco isso com eles. Eu falo, gente, na XP não tem tampa na panela. É, vamos embora, né? Você faz o que você quiser. Vamos fazer, bora. Ideia? Ideia vai lá, faz. Não sei o quê, não é lá. Então, tem um incentivo, tem uma abertura para inovar, para propor ideia, para colocar na rua. E eu acho que isso só é legítimo, isso só acontece na prática quando vai parecer clichê agora, mas quando o erro, ele é permitido. Não, mas não é clichê não, Petro. Porque muita gente fala, mas não pratica. Então, as coisas que parecem clichê, muitas vezes, emperram determinadas decisões e determinados caminhos. É absolutamente fundamental permitir o erro, porque você pode errar uma, duas vezes, mas se acertar 10 ou 12, evidentemente é muito melhor.